Música Vamos começar com a seleção brasileira O Brasil vem a campo pra vencer, não tenha dúvida O Pelé vai falar já, Jair que acompanhou o treinamento do Brasil Zete no gol, 22 Cafu, 2 Antônio Carlos, 3 Valber, 4 Roberto Carlos, meia dúzia César Sampaio, 5 Boiadeiro, 8 Palinha, 10 Edmundo, 7 Miller, 9 Você viu que tinha tabelzinho, número 11 Aí o Parreiro, técnico do Brasil Vamos ao início da partida, o Paraguai, deixa eu confirmar pra você Ele tem Chilaver, número 1 Duarte, 13 Ayala, 4 Ramires, 3 Suárez, 5 Gamarra, meia dúzia Estrua, 7 Sotelo, 8 Monzão, 9 Cabanhas, o veterano Cabanhas, 10 Nunes, número 18 O trio de arbitragem A responsabilidade do Arthur é do México, esse que você vê aí Arturo Brício do México Auxiliado por Eduardo Madrid E Jorge Semajos Os dois do Equador Chega bem, Valber Evita o contra-ataque Palinha Valber de novo Tem César Sampaio Prefere enfiada de bola Pra Miller Girou Olhou Enfiou A chance O toque por cima Goooool É do Brasil É do Brasil É do Brasil Valinho Gola Lengueca O que ele tentou contra o Chile Deu certo contra o Paraguai A bola enfiada de Miller Palinha entrou, o goleirão saiu O toque preciso pra você curtir de novo Foi tocar lá dentro E sair e partir pro abraço Outra vez pra você Contra o Chile Ele botou por cima do gol Contra o Paraguai Botou lá dentro Curta de novo o Brasil A frente Palinha que golaça Em Cuenca Um para o Brasil Um zero para o Paraguai Beleza, Palinha Um a zero O Brasil Vamos passando dos 15 minutos Segundo tempo Um a zero O Brasil Olha o Edmundo Vamos o Brasil Pra cima dele Edmundo Pra cima do Ayala Abriu bem pra Cafu O cruzamento por baixo A chance brasileira A bola abrigada Bateu o gol Gol É do Brasil É do Brasil Edmundo Do jeito que ela veio Seu inimigo Bate tudo Pegou no zagueiro Matou o goleiro Chilabert Foi manzinha Foi manzinha Manzinha no canto esquerdo Do goleiro do Paraguai Num lance que o Brasil Ia perdendo Veja no replay Ela vai sobrar pro Edmundo Ele dá um bico na bola Meio sem jeito Toca no jogador do Paraguai Pro fundo da rede Logo depois dos 15 Você vê no replay O Brasil chega 2 a 0 Foi com sorte Mas valeu 2 para o Brasil 0 para o Paraguai Edmundo caído de bico Pegou no Ramires Tirou o goleirão Por outro ângulo pra você curtir Olha lá Valeu na Valentina Na vontade Pegou no zagueiro 2 Brasil 0 para o Paraguai Agora Pelé Fica muito melhor Porque O 2 a 2 serve pro Brasil Agora é jogar com calma Mesmo assim Não com tanta calma Pra deixar a gente nervoso aqui Se der pra fazer mais gol É bom até pra pegar moral A equipe Tem aí os outros jogos Mundo Faz a proteção Daí o Zinho Sai do primeiro Toca do Palinha Já olhou o Cafu Subindo lá pela direita Ajeita no peito o Cafu Miller pede na área Vai pro lance Cafu Tocou pro Miller Proteção Zinho ajeita Pra Palinha Bota na frente Olha o gol Gol É do Brasil É do Brasil Palinha de novo Um gol brasileiro Enquenca Um gol trabalhado Um gol burilado Um gol caprichado Entra a Palinha Ajeitou Soltou a bomba Na pela direita O Chilada Nem viu Onde ela passou Palinha de novo Um Dois Três Brasil Zero Paraguai Um gol Com a assinatura Do futebol brasileiro Zinho Palinha Bomba Na rede Abraço Brasil e Argentina Pintando no domingo 3x0 Brasil Agora ficou bom Tá de bom tamanho Olha o Zinho Olha o Palinha O artilheiro A bola lá O gol brasileiro 3x0 Você tá vendo Por outro ângulo Um show De replays pra você E o Paraguai Tentava o ataque 3x0 Agora pro Brasil Sair Dessa partida Só se o Paraguai Meter 4 no Brasil Aí também é demais Restando Pouco mais de 15 minutos Agora mesmo que não fosse Uma falta muito grave Ele tinha o cartão amarelo Realmente o juiz Não poderia fazer outra coisa Mas é uma pena É uma pena Porque era o melhor jogador Do Brasil Nesses três jogos Foi o César Sampaio Vamos pro minuto final Brasil classificado Vamos chegando Por conta do senhor Arturo Brício 3x0 Para o Brasil Brasil e Argentina Neste domingo Uma da tarde Em Guayaquil E o Brasil Se quiser ser campeão Não sai mais de Guayaquil Ergue o braço O senhor Arturo Brício Vitória brasileira Em Cuenca No Equador Confirma Sua classificação A seleção brasileira